Olá, começa agora o Agro e Cultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver vacinação em bovino, suíno, cão e gato. Até aí tudo bem, mas o que muita gente não sabe é que peixes também são vacinados. Mais de 100 milhões de tilápias são imunizadas por ano no Brasil. Quais são os avanços das pesquisas na área? Os testes são muito promissores, que envolvem a vacina monovalente e a trivalente. Estão três bactérias juntas. E os benefícios da alface para a saúde. A hortaliça, uma das mais consumidas no Brasil, é rica em fibras, vitaminas e minerais. A produção anual é de 1,5 milhão de toneladas. Alface fresquinha é freguesa, vem que tá na mesa! O pessoal gosta de fazer só salada, né? Eu só dou uma abafadinha e consumir ela na sopa também. E você vai ver também. Autoridades sanitárias de uma cidade chinesa anunciaram que o coronavírus estava em uma amostra de asa de frango congelada. A informação causou surpresa e indignação de produtores brasileiros. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra brasileira de grãos deve ser a maior da história. Você sabia que peixe também toma vacina? A imunização usada por criadores no combate a doenças causadas por bactérias pode evitar a mortalidade e aumentar a produção? Estudos científicos nesta área estão cada vez mais avançados. Três novas vacinas estão sendo desenvolvidas pelo Instituto Pesca em São Paulo. Uma delas é polivalente, que possibilita múltipla proteção aos peixes a doenças infecciosas. É as margens do rio Mojiguassu, que corta a cidade de Pirassumunga, interior de São Paulo, onde fica o Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura do Estado. Aqui pesquisadores fazem experimentos de três novas vacinas para peixes, que podem ajudar muito os piscicultores em todo o Brasil. A base do estudo é feita com a tilápia. A gente tem uma que já está quase em fase de finalização, os testes são muito promissores, que envolvem a vacina monovalente e a trivalente. Estão três bactérias juntas, vacina contra três bactérias juntas, está muito promissor. A gente tem uma que está em projeto ainda, ela está iniciando, na verdade, que é essa que trabalha com a francesela, a natunensis orientalis, que causa a franceselose, inclusive o pós-doutorano Miguel, que está conduzindo essa pesquisa, que ela está em fase de início mesmo, precisamos das bactérias mutantes primeiro para depois a gente começar os testes nos peixes efetivamente. Fizemos também uma pesquisa que já está em ponto de publicação científica, já uma revista de qualidade, que aí é um protocolo, na verdade, desenvolvido por nós, que é a utilização do probiótico com a vacina. Então, utilizando os dois juntos para potencializar o efeito de proteção da vacina, com o tricetococcus também, essa daí. A utilização de vacinas na agricultura tem se tornado uma das principais ferramentas para o controle de enfermidades bacterianas. Evita complicações durante o crescimento do animal e impede que a produção seja prejudicada. Em muitos casos, todo lote pode ser perdido. No laboratório do Instituto, o processo de testes das vacinas experimentais é feito toda semana. Começa com a retirada de uma bactéria do peixe. A gente pega a bactéria que causou a doença no peixe, cultiva ela em laboratório, é passada por um processo onde ela vai crescer por 24 horas numa estufa BOD. Essa bactéria vai ser morta com o uso de formol. Então, ela é colocada 10% de formol, 1% de formol nessa produção de bactéria. E aí, depois disso, ela é passada para tubo, centrifugada, onde a gente vai tirar o sobrenadante e ficar só com a bactéria. Essa bactéria, ela é colocada numa solução de PBS, ou solução fisiológica, e é misturado adjuvante e bem misturada. Depois de todo esse processo, a gente tem a vacina. Essa vacina, ela é oleosa, né? E aí, daqui, ela está pronta para ser injetada no peixe. No Brasil, a maior parte da vacinação de peixes é feita manualmente, um a um. O Leonardo, pesquisador do Instituto, conta que para que o peixe possa ser testado, é preciso que tenha, no mínimo, 300 gramas de peso. Ele é trazido para cá, anestesiado em eugenol. E depois, aqui, os operadores puxam a vacina na seringa e injetam na cavidade, a cavidade visceral do animal. Tem um ponto exato aqui, que é no peixe, para não atingir nenhum órgão. Isso é feito no campo também, né? Então, a vacina é administrada nesse mesmo local. E aqui, a gente chama o Instituto de Besquisa, então, essa vacinação experimental em pequena escala. Então, a gente usa a seringa mesmo para vacinar. No último ano, a produção da piscicultura no Brasil cresceu 5%. Hoje, é o quarto maior produtor de tilápia, espécie que representa mais da metade da produção nacional, com 758 mil toneladas. O tamanho da produção exige cada vez mais atenção para controle de doenças que podem colocar em risco a economia do setor. Mas só existe apenas uma vacina do Brasil, autorizada pelo Ministério da Agricultura para uso em peixes contra os tetroscocos, principal agente causador de doenças em mortalidade, principalmente em sistemas de engorda do animal. Os testes do Instituto de Pesca estão caminhando, mas até serem disponíveis e aprovadas, vai levar tempo. É demorado. Então, todo esse processo para a gente chegar na pós-infecção experimental, que são 14 a 15 dias de infecção experimental, para a gente ver se a vacina funcionou mesmo. Para que outras surjam e sejam acessíveis ao produtor. O que falta isso? Burocracias, mais estudos? Eu acho que a gente tem que aumentar cada vez mais o número de estudos contra as enfermidades que ocorrem nos peixes. Um pouquinho mais de agilidade. A gente sabe que é importante esse processo de registro para garantir que essa vacina funcione, que essa vacina seja segura para o animal, para o meio ambiente. Eu acho que poderia ter um avanço nessa redução da burocracia para registro. Mas também, as empresas, cada vez mais, já estão se interessando pela produção da vacina e comercialização, porque o mercado está cada vez aumentando de filáter. Então, ele está compensando fazer os estudos e pagar esses estudos para que a vacina possa ser registrada. Você vai ver ainda nesta edição a produção de alface, uma das hortaliças mais consumidas no Brasil, que em vitaminas e minerais. E a seguir, as notícias do Campo da Semana. O Ministério da Agricultura reconheceu, na última sexta-feira, seis estados como livres da febre aftosa sem vacinação. Nós voltamos já já. Confira agora as principais notícias do campo. Autoridades sanitárias de uma cidade chinesa anunciaram que o novo coronavírus foi encontrado em uma amostra de frango congelado importado do Brasil. A informação causou surpresa e indignação de produtores brasileiros. Nos causa muita surpresa, uma vez que mais de 130 países que exportamos e nenhum desses países até agora apareceu nenhum desse fato. Assim, o Ministério da Agricultura já está tomando contato e tomando ações junto ao governo chinês para ver o que de fato ocorreu e tomar as atitudes necessárias para corrigir essas informações. A cidade de Tianzhen, na China, divulgou que o coronavírus estava em uma amostra de asa de frango congelada. Produtos vendidos da mesma marca estão sendo rastreados. A área onde estavam as asas de frango contaminadas foi desinfectada. Não foi informado se o vírus estaria na embalagem ou na superfície do próprio produto. Os nossos protocolos de segurança, nossos protocolos de produção, nossos processos, procedimentos, técnicas e tecnologias adotadas são referência para o mundo inteiro em segurança de alimentos. Tanto é que exportamos para o mundo inteiro e hoje somos o exemplo para isso. Segundo, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional de Episodias, traz à luz da ciência de que não há possibilidade desse vírus replicar em carnes de frango, de suínos, de bovinos. O vírus precisa de células vivas para replicar e dentro de todos os nossos protocolos de segurança isso não acontece. Então temos essa segurança também. Por último, eu quero citar que um container que sai do Brasil, que vai para a Ásia, ele leva 45 dias de transporte a 18 graus negativos, um ambiente hostil para a sobrevivência de um vírus. Então tenho certeza que nós vamos esclarecer esses episódios e mostrar e mais uma vez reforçar e mais uma vez carimbar a qualidade na nossa produção, que todo consumidor pode ficar tranquilo. Os trabalhadores que tiveram contato com a amostra supostamente contaminada passaram por exames que teriam dado negativo. Já há evidências que outros testes foram feitos e que deram negativo, mas mesmo que tenha acontecido qualquer tipo de contaminação, que tenha sido lá no destino, nós vamos ajudar a China a esclarecer esse episódio e até melhorar os protocolos deles de controle de alimentos, porque temos segurança e o que nós fizemos aqui é excelência no mundo inteiro em termos de produção de alimentos seguros. De acordo com o número de registro informado, o lote pertence ao frigorífico Aurora de Santa Catarina. Em nota, a empresa Aurora Alimentos informou que não há nenhuma confirmação das autoridades chinesas e que irá esclarecer os fatos e prestar as devidas informações. E destacou ainda que atende e cumpre com todas as normas legais vigentes e exigências sanitárias. Já o Ministério da Agricultura, também em nota, disse que não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o assunto. Acrescentou que, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, não há evidências ou comprovação científica de que ocorra contaminação a partir de alimentos ou embalagens de alimentos. A Embaixada da China no Brasil informou que está trabalhando para melhor identificar onde e como ocorreu a contaminação. Disse também que, por enquanto, não há novas restrições para importação brasileira. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. O total exportado em 2019 atingiu mais de 4,2 milhões de toneladas. Em seguida, vem os Estados Unidos, União Europeia, Tailândia e China. O Ministério da Agricultura reconheceu, na última sexta-feira, seis estados como livres da febre aftosa sem vacinação. Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e localidades do Amazonas e Mato Grosso. Foram atendidos diversos requisitos, como aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e implantação de programa para manter a condição de livre da doença. Com isso, os estados podem ampliar a participação no mercado internacional. A decisão do Ministério da Agricultura é um dos passos para alavancar o reconhecimento internacional junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Esse selo, esse passaporte, o fim da vacinação, esse reconhecimento nacional depois internacional, ele permite que eu bata a porta lá do Japão, da Coreia e outros países que nem conversavam conosco porque nós ainda vacinávamos mesmo não tendo a doença. Então, abre-se uma perspectiva de fortalecimento da produção de proteínas aqui no estado do Paraná. Mais negócios, mais empregos, mais movimento econômico. No Brasil, apenas Santa Catarina tem a certificação internacional como zona livre de febre afitosa sem vacinação. O agronegócio tem a expectativa de bater novo recorde de grãos, enquanto outros setores da economia enfrentam problemas com a pandemia do novo coronavírus. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra brasileira de grãos deve ser a maior da história. A estimativa é de quase 254 milhões de toneladas, um aumento em torno de 5% em relação à safra passada. Os destaques são para a soja e milho, com quase 90% da produção nacional de grãos. Para a soja, a produção recorde deve atingir quase 121 milhões de toneladas, ganho de 5%. Para o milho, a previsão também é de recorde, com 102 milhões de toneladas. Outros produtos também têm perspectiva de crescimento da produção, como arroz, algodão e feijão. O projeto Caminhos do Agro-SP, promovido pela Secretaria de Estado de Agricultura de São Paulo, já está em andamento. Na live de abertura na última quarta-feira, participaram o secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, o diretor de Sustentabilidade Latam Brasil da Singenta, Walter Brunner, o diretor-presidente do IPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, João César Rando e o presidente da UPL Brasil, Fábio Torreta. A websérie terá 18 lives sobre estratégias, pesquisas e ações que contribuem para o agronegócio paulista. Entre os temas estão o Dia do Campo Limpo, realizado nesta segunda-feira, a cadeia produtiva do café, do papel e da soja, exportações, a produção sustentável e a agricultura das coisas. As lives das webséries serão realizadas semanalmente e vão até o dia 18 de dezembro. O agronegócio paulista é responsável por 15% dos empregos formais do Estado e 20% do PIB do agronegócio brasileiro. São Paulo é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, etanol e citros. A seguir você vai ver a produção de alface e hortaliça rica em vitaminas e minerais que é encontrada em todo canto do Brasil. Nós voltamos já! O nome científico é Lactuca Sativa, mas todo mundo conhece como alface. Simples, saboroso, rico em vitaminas e minerais, é um ingrediente para a salada e até na sopa. Cultivada em todo canto pelo Brasil, a alface é consumida o ano inteiro. A produção brasileira da hortaliça chega a 1,5 milhão de toneladas ao ano. Alface fresquinha é freguesa, vem que está na mesa! Pode ser crespa, lisa, americana. O alface é item dispensável no prato do brasileiro. Essa hortaliça popular, cultivada em quase todo mundo, é rica em vitaminas A, B e C e também minerais. Funciona como calmante e combate a insônia. Em 100 gramas dela, contém apenas 15 calorias. Ele é muito conhecido pelo controle da pressão arterial, por conta do potássio, que é muito presente nele. Além disso, o potássio também ajuda na contração muscular, ajuda no bom funcionamento do sistema nervoso. E uma outra substância que ele tem, que é muito conhecida pela propriedade nutricional que ela causa, é a lactocina. A lactocina tem poder calmante, sedativo também. Então, ela relaxa o corpo, ela previne a ansiedade, ela combate o estresse e ela ajuda também no sono. É o tamanho da crespa! É também item obrigatório no prato da dona Josefa. Eu lavo foinha por foinha, tiro assim de uma por uma, lavo assim com a mão, com a bacia de água, de foinha por foinha. Depois eu pego uma bacia grande, põe uns gotinhos de cloro dentro, aí põe lá um pouquinho, aí depois eu pego de novo, enxago num monte de água, ainda pego nela assim todinha. Aí seco todinha e deixo lá secando, pra depois comer. Toma do meu jeito, eu lavo do meu jeito com o cão. E essa é a maneira correta? Com certeza, ela faz certinho. Tem que lavar mesmo. Até a banana eu lavo. É isso mesmo. Principalmente hoje em dia, com o vírus, tem que lavar folha por folha, não é pegar o maço inteiro debaixo da torneira, não. É folha por folha, depois deixar de molho em solução clorada, entre 15 a 20 minutos. E após isso também levar de novo pra água corrente pra tirar todo o excesso. Mas até chegar à mesa do consumidor, o trabalho é muito grande. Nesta propriedade em Mogi das Cruzes, região onde está concentrada a maioria dos produtores de alfaces do estado de São Paulo, seu Benedito cultiva o alimento há mais de 30 anos. Entre as variedades estão americana, lisa, crespa e romana. A maior parte da produção diária de 50 dúzias é destinada para restaurantes da região e cidade de São Paulo. Como produzir um bom alface? Olha, acho que é a dedicação, né? Amor o que faz e muito serviço, muito trabalho. O seu Benedito faz o plantio convencional, tem o uso de defensivos agrícolas, mas aos poucos o senhor me disse que está mudando esse jeito, né? É por causa da rastreabilidade, né? Então você vai mudando pra sistema natural, né? Produto, usando produto natural, biológico, né? Então pra ver se... vai eliminando um pouco os lados defensivos, né? O que a gente vê aqui, o pé de alface, você está acompanhando, ele é bem vistoso, né? Ele é bem vivo. De que maneira você consegue fazer um produto de tão qualidade desse jeito? Olha, na verdade isso aqui é além da técnica, né? E usar os produtos corretos, né? Os insumos corretos e dedicação, né? Você não pode achar que plantou e ele vai vir sozinho, não, porque você tem que sempre estar de olho todo dia. O clima da região é favorável para o cultivo da hortaliça, mas no inverno é onde o cuidado tem que ser ainda maior. É nesta época onde um fungo chamado miúdio, que deixa as folhas manchadas, costuma atacar. E se não for tratada com defensivos e técnicas de plantio, a produção pode ser perdida. Essa aqui é a alface crespa, né? Que a gente costuma produzir no verão e estou plantando aqui no inverno e pode ver que ela está praticamente 100% bonita, né? Porque a gente tem os cuidados da gente e no inverno tem a problemática do miúdio, né? Que é uma doença que ataca muito essas variedades de verão. Então como isso aqui está tudo perfeito, então com o uso de técnicas, né? Então ela consegue manter uma qualidade e ainda como está nova, assim, vamos dizer, o ciclo dela ainda está no meio ciclo, né? Então ela está consumindo muita, tem muita energia, né? Então ela fortalece. Então está bonito, então pode ver que ela está quase perfeita, né? Por ser uma das folhas preferidas e sempre presentes nas refeições dos brasileiros, a técnica para plantio e cultivo da hortaliça se aprimora a cada ano. Na propriedade do Benedito, boa parte da produção vem de um experimento internacional. As sementes que mais tarde viram mudas são importadas. Produzidas nos Estados Unidos. O Luciano, engenheiro agrônomo, foi quem trouxe a ideia. Explica que é uma das maneiras de garantir mais produtividade. Esse experimento de alface são sementes que a gente desenvolve lá nos Estados Unidos, junto com uma empresa parceira nossa, né? Então eles fazem a produção do híbrido lá, né? E depois eles mandam essa semente para nós, para a gente fazer a triagem. Onde a gente vai selecionar alfaces que se adaptem ao nosso clima aqui no Brasil, né? Porque hoje é muito difícil se trazer, tanto dos Estados Unidos como da Europa, uma alface que se destaca lá, mas aqui no Brasil ela perde por causa dessa oscilação climática que a gente tem, né? Então a gente fala que a gente está tropicalizando as alfaces, né? A semente é peletizada, ou seja, em volta existe um material inerte. Isso aumenta o tamanho e peso de cada unidade, o que permite o plantio em até semeadores de precisão. Livre de vírus, não tem off-types. Off-types são alfaces com características diferentes do que a gente tem, do que a gente quer, né? Então, eu posso ter uma americana aqui, que daqui a pouco ela está com uma cabeça fechada e redondinha, mas a do lado ela fica aberta, como se fosse uma alface crespa, né? Então a gente elimina todas essas off-types, então a gente tem uma garantia de qualidade da semente. Paga um pouco mais, mas tenha certeza que vai ser uniforme aquelas plantas, que não vai ter uma mistura no meio e que também não vai trazer nenhum vírus para cá, ou daqui a pouco infestar toda a área dele, né? Diante do que tem hoje, do que tinha antes e com essa nova tecnologia, é um caminho meio que sem volta? É, hoje a busca por novas tecnologias é imensa, né? Então, a gente está num plantio convencional, certo? A gente verificou anteriormente que estava no solo, nu, né? Aqui você já vê que tem um malche, que é esse plástico por cima do canteiro, né? Para evitar a mão de obra, evitar a evra de zaninhas e que também a planta fique um pouco mais limpa, né? E também já temos hoje a hidroponia, que é um outro sistema. Nós temos também um sistema hoje novo com uso de luz, de LED, né? Para fazer de conta que a planta está recebendo luz o dia todo, né? Então a tecnologia sempre está avançando. Temos muitos produtos biológicos hoje para tentar evitar também a questão dos defensivos agrícolas, né? Um pouco. Então o que está entrando forte no mercado. Hoje a certificação também está muito forte, a exigência do cliente final, né? Então hoje a gente já fala com alface com Global Gap, né? Que é uma certificação que surgiu na Europa, né? Com um grupo de mercados lá. Então eles têm todas as boas práticas agrícolas nesse Global Gap. É um checklist onde você vai comparar desde a produção da semente até a sua colheita. Envolvendo funcionários, envolvendo a questão da água, né? A questão das pulverizações, de produtos registrados, registrados pelo Ministério da Agricultura, né? Todo esse trabalho é para quando a pessoa for comprar, possa consumir uma folha saudável e saborosa. Daí é só usar a criatividade na hora do preparo. Eu particularmente gosto de colocar na sopa também, né? O pessoal gosta de fazer só salada, né? Eu só dou uma abafadinha e consumir ela na sopa também, depois que a sopa estiver pronta, né? Mas e aí? Qual o seu gosto para alface? Eu aproveito o branquinho, faço salada e de fora refogo. Agora ela vai te dar uma grande dica. Dá para fazer sopa, refogado, suco, creme... Acaba com ela, né? Muito nudinha. É, ela dá uma murchada, lógico, mas a gente consegue preservar a parte dos nutrientes e é uma forma diferente de consumo, para variar, né? Então dá para fazer um creme também de alface, chá, dá para usar de muitas outras formas que as pessoas não estão habituadas e acabam consumindo somente na salada. O que a senhora achou da dica? Hã? O que a senhora achou da dica? Não, é legal. Ah? A gente... eu nunca fiz isso, nunca... só fiz a salada, só faço a salada, mas para outra coisa não. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. A senhora achou da dica?